Como é que filma? Guilherminha pegou um, tá? Pegou um gigante aqui, não sei o que que é, olha, olha Guilherme, o que é? Dourado, olha, dourado, pega a rede lá, não, vou tirar ele, peraí, olha dourado, vai filmando aqui, vou tirar ele pra você, não, não, vou deixar aqui, segura a mão um pouquinho, ele vai cansar. Deixa ele, pega a rede lá, pra gente ver, você não presta o fulsa seu aí pra mim? Não presta, ele pegou um douradinho, tá tudo filmando, vai Guilherme, vamos pegar o dourado Gui, ele tá cansado, olha que lindo, olha que lindo, deixa eu ver se tá filmando aí. Deixa eu filmar aqui, olha, vai aqui dentro. Vai pular, eita. Calma, 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 vou te soltar. Calma aí. Calma, 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 calma. Olha lá, filmou meu pé aqui, olha. Ai, que filho da mãe. Furou aí, vou. Deixa eu ter um alicate. Deixa eu ter um alicate. Deixa eu ter um alicate. Deixa eu ter um alicate aí pra mim. Eu pego o lago. Come aí. Eu pego o lago. Come aí. Pronto. Pronto. Filgou ele, né? Aham. Aí. Tá bom. Aí. E aí.